Salve, populi! Aqui quem vos fala é a Gil E o Barras E hoje a gente tá com relativamente pouca coisa Mas é porque esse mês vai ser super pegado de informação de quadrinhos, um monte de coisa E temos alguns recados pra dar também no final do vídeo Então acho que já é uma boa a gente começar esse programa chamado de... Tá na loja! E antes de mais nada, eu queria informar que esse programa é patrocinado pela camisetaria As Baratas A melhor camisetaria do país Viemos os dois hoje de baratão Ai que camisa linda e confortável É muito gostoso as camisetas dos caras Vai tá passando aí as peitas deles, vai tá passando no site deles Dá uma olhada no trânsito deles É muito foda, só tem as melhores peitas do mundo lá Você pode pegar no site deles ou mesmo vir aqui presencialmente E pegar aqui na nossa loja, tem os modelos aqui pra você olhar, sentir e escolher É, o moleque tá mandando bem E nós somos patrocinados, mas nós também patrocinamos Somos patrocinadores oficiais do Universo HQ e do podcast Confins do Universo Dá uma olhada no Trampo dos Caras Há mais de 20 anos fazendo o melhor conteúdo da Gibisfera Brasileira Eu assumi que é o melhor e se eu assumir é verdade Dá uma olhada no Trampo dos Caras, com apenas 5 reais você também pode se tornar um apoiador E vale lembrar que os apoiadores do Universo HQ também possuem ponto de desconto E o frete Betis é mais barato aqui na loja, não sendo mais 2,99 e sim a partir de 180 reais Tá? Vamos falar de quadrinho então agora que todos os recados estão dados Quase todos Vou começar com... Vou começar com HQ Guia Perfeito Porque esses aqui acabaram de chegar pra gente Chegou o Ultrasound, que tava em pré-venda no nosso site Chegou o Vida de Quadrinista do Noah Van Seaver, acho que eu falei certo Vale lembrar que todas as nossas pré-vendas estão com até 30% de desconto no nosso site E você só pode comprar pré-vendas com outras pré-vendas Tá? Assim você consegue garantir, além dos ler as Gibis do ano, né? Garantir essa Gibi antes de todo mundo e não ficar à mercê de eles esgotarem também E por último, chegou aqui da Alta Geek, o Jesse James Reposição, mais uma vez, desse quadrinho que sempre esgota Então fica de olho Esse cara aqui... Dá um ano Eu preciso falar dele Perfeito Kael Vitorello fez A Filosofia do Mamilo Que é um quadrinho que tem uma das artes mais impecáveis que eu conheço Isso daqui é uma mistura de colagem com arte, um desenho por cima Então dá uma olhada, é da Veneta, é lindo, é muito foda É um capa-cartão e os capas-cartão da Veneta, além deles serem sempre muito... Valendo muito a pena também pelo preço Eles são muito loucos, eles sempre trazem os melhores autores possíveis Então dá uma olhada na filosofia do Mamilo Tava esperando Chegou também o Valongo, que é um quadrinho que fala sobre um cais na região do Rio de Janeiro E ele trata sobre um momento que a gente não gosta de falar muito no nosso país, um momento tenebroso sobre escravidão O Valongo é um quadrinho muito maneiro Tá quase acabando esse daqui É o penúltimo, né? Eu nunca sei qual que é a direção da capa E os quadrinhos aí com o Alexandre e companhia que são todos os amores Fazendo aí também um conteúdo, mano, sensacional pra gente A história brasileira, tá? Então dá uma olhada no canal dos caras aqui no YouTube Ou se você é mais de Instagram Você sempre pode olhar também a página Páginas Amarelas Do Juliana e da Dani Que também sempre fazem resenhas muito legais Eles falam muito bem de muitos quadrinhos que vale muito a pena você pegar O Afronerd, do Tiago também Que fala muito sobre quadrinho nacional Ele fala bastante sobre coisas nacionais Que vale muito a pena você pegar também Então recomendações desses dois eu sempre pego Mas tem um que eu não posso deixar passar Quando faz alguma recomendação Que é o cara do Além dos Quadrinhos Ele faz um conteúdo mais jornalístico, né? O Romulo Mas ele também tem bastante coisa bem legal na página dele no Instagram Então fica ligado aí no trampo desses cinco carinhas Né? Dessa rapaziada toda Lembrando que no canal de todo mundo No canal do YouTube e nas páginas do Instagram Todos eles vão ter um cupom secreto de desconto Que você só vai descobrir acompanhando de verdade O conteúdo desses caras, tá? Então dá uma chance aí pros caras Dá uma chance pro Gibi Espera, pô! Acho que é isso É isso Vamos continuar? Continuemos Antes Sempre Se fast food é sempre por último Tá aí Vamos lá The Prince of Neverland A carta de Norman chegou aqui pra gente Da Panini O Thunder Volume 3 É Thunder 3, Volume 3 É Thunder 3 ou é Thunder 3? É Thunder É Thunder 3, eu achava que era trio Eu acho que é Thunder 3 Eu acho que é Thunder 3 Bom, Thunder, Volume 3 Volume 3 Thunder 3 Thunder 3 Volume 3 Vamos me apaixonar por você mesmo assim Este que é o Volume 4 Demon Slayer Academia, Volume 2 Não mexa comigo, Nagatoro Ou Iryanaide, Nagatora-san Chegou aqui pra gente O quarto volume Caramba, você tá no japonês, hein? Warp, Volume 6 Só isso Só isso Eu não vou falar em japonês Eu vou Tinsalmen Não tem como falar em japonês Porque o Tinsalmen Mas este aqui já é o Volume 17 da série Windbreaker 14 Dungeon Mesh Delicious in Dungeon Comendo na Dungeon Eu não sei Como eu vou ficar em português Mas eu vou aqui pra gente Blue Lock 24 A Trava Azul Viu? Eu sei falar outras línguas também Ai, caramba Canções da Noite Principalmente eu vou aqui O Volume 17 Eu tinha esquecido de falar O Delicioso em Dungeon Chegou o Volume 8 E Come e Não Consegue Se Comunicar Volume 30 Volume 30 Isso não vai acabar nunca Eles já deram as mãos É o One Piece do Amor Não, é uma pergunta genuína Pro pessoal que tá assistindo No Volume 3 Eles já deram as mãos? Alguém sabe? Não, eles começaram a conversar Com Arthur no Mar Ah Tá chegando Tá chegando A gente tá chegando lá No capítulo 300 Eles deram as mãos Exato Bom, e agora Fast Foods Nossa Antes de Marvel Chegou aqui pra gente Um Omnibus Que é o Omnibus Do Ataques Atlantis Chegou aqui pra gente Bonitão Grandão Mais um pra sua coleção De Omnibus da Marvel E agora Falando de DC Chegou a Legião Super-Heróis Antes das Trevas Volume 2 Com essa arte Que eu acho bonita Na verdade É bem da hora Eu gosto bastante Do traço antigo Mas o que é mais legal Ainda É Lucifer Volume 2 Chegou aqui pra gente Perdão Volume 4 Tô enlouquecendo Chegou aqui o volume 4 Do Lucifer Continuando a história Né Essas capas de Lucifer Que sempre são muito loucas Muito bonitas E a arte Isso daqui por dentro É muito legal Isso aqui faz parte Do universo Sandman Tá bom? Então É isso É isso Acho que passamos Tudo que precisamos passar Acabaram os quadrinhos Foi isso aqui Que chegou na nossa semana Mas fica sempre de olho No nosso grupo secreto Do Zap Que você encontra Na nossa Linktree No Instagram Onde a gente coloca Antecipadamente Assim que chegam Todos esses quadrinhos aqui Então você consegue garantir eles Com antecedência E não só esperando O programa de sexta, sábado Sexta, sábado, feira E nesse final de semana A gente vai estar fazendo Aqui na loja Um desconto Na loja inteira De 20% de desconto Por conta do Halloween Né Vai ser agora Nesse sábado No feriado Vim aproveitar esse feriado Aqui pra pegar Os itens que você queria Pegar os lançamentos Tudo com 20 off Aqui na nossa loja Loja física Loja física é essa Que fica na rua Coelho Lisboa Número 366 Na frente do Shopping Plaza Silvio Romero Do lado no caso E mais pertinho ainda Fica o Filipe Armando Lord Pra você poder jogar Seja com a sua família Seja com seus filhos Seja você jogar Com seus amigos Então vem aqui curtir A tua pra tá cheia de coisa Ou se você não for De São Paulo e região Você pode comprar No nosso site Comicboom.com.br A sua comic shop É um clique de você É isso pessoal Muito obrigada a todos E falou